Fala tropinha, beleza? Estou aqui apresentando mais um vídeo para vocês Hoje é mais um vídeo de tutorial para vocês Como bater pênalti aí no Drain League Soccer Que é o DLS 2021 Novo jogo que lançou aí, mano Já trouxe para o canal Então não esquece de deixar seu like aí Se inscrever no canal e compartilhar com seus amigos também Tu vai estar aprendendo aí como bater pênalti E no vídeo anterior que eu botei ontem E vou estar deixando o card aí em cima e também na descrição Acessa lá e vê para tu não perder Ficar sabendo aí como bater falta Então é isso, mano Tu está sabendo aí Então deixa o like aí para fortalecer o canal E é isso, vamos que vamos para o vídeo aí Que eu vou estar ensinando como bater pênalti Para você estar melhorando aí Porque é muito difícil, mano Se tu pegar na partida e errar, mano Pode estar custando caro para vocês Na partida do jogo, tá ligado? Então é melhor como? Tu aprender antes do que fazer aí na hora, tá ligado? Mas vamos aí para o tutorial, mano Já vamos começando com a defesaça, tá ligado? É... Esse tutorial eu também vou estar ensinando Como defender o pênalti, mano Aí ó Primeiro chute aí, mano Golaço na gaveta já Mano, aí eu vou defender agora, mano Botei ele no canto É só arrastar a luvinha para o canto que você quer, tá ligado? E para bater, mano É só você direcionar aí o analógico E pimba Errei Mas é isso aí, mano Você não pode jogar muito para o lado não, velho Se você jogar muito para o lado E mesmo que seja fraco, mano Vai errar, mano E também não pode jogar muito no meio do gol Senão o goleiro pega, mano É muito difícil de estar batendo o pênalti aí, ó Foi o que eu fiz agora Joguei muito no meio do gol E o goleiro pegou Não é difícil aí para estar defendendo o pênalti, mano Mas para bater o pênalti é difícil, mano Eu acabei ficando mais tempo para bater o pênalti Do que no vídeo da falta De como bater falta, tá ligado? Eu fiquei acho que uns 20 minutos batendo o pênalti aí Só para gravar para vocês E mostrar um conteúdo maneiro aí Como está defendendo e está batendo o pênalti também, mano Porque eu sou novo no ramo do jogo E também não sei muito Mas também quero aprender junto com vocês, tá ligado? E, mano, se vocês quiserem deixar algum comentário aí Ensinando alguma coisa, mano Só deixar aí embaixo nos comentários Que eu vou estar vendo todos os comentários aí E respondendo vocês também, mano Toda crítica construtiva é válida E estou aqui para escutar e saber o que vocês têm para falar Mas é isso aí, tropa É basicamente isso o vídeo Eu expliquei mais ou menos aí como bate pênalti Você não pode jogar muito para o meio do gol E nem muito para fora, mano Tem que ser o meio termo aí Senão se tu jogar meio para fora A bola vai para fora do gol, tá ligado? E se tu jogar muito no meio O goleiro vai pegar, mano Que o goleiro é bom nesse jogo Eu já percebi isso Eu fiquei jogando aí E já percebi que o goleiro é muito bom Aí eu meti essa bola na gaveta, mano Tu pode ver que foi no meio termo, tá ligado? Não foi nem muito para fora do gol E nem muito para o meio Então eu consegui meter a bola na gaveta E sobre a força do chute, mano É a mesma coisa da falta, tá ligado? Você não pode apertar muito forte no botão, mano Senão tu vai isolar a bola Tem que só dar um toquinho só de leve, mano Só apertar devagar no ar Que a bola já vai no gol, tá ligado? Não vai muito para cima, não E é tranquilo, mano Olha essa defesa que eu fiz, mano Que isso, coisa linda O goleiro pulou e deixou a perna Mas agora vamos estar finalizando aí Com essa linda cobrança de pênalti na gaveta E é isso, mano Vai ficando o vídeo por aqui agora Muito obrigado aí para quem assistiu, mano Deixa o like aí Quero ver chuva de like nesse vídeo, mano Te ensinei como bater pênalti E como defender o pênalti também Muito obrigado a todos aí, mano Não esquece de se inscrever no canal E ativar o sininho Para tu não perder nenhum vídeo Como esse aqui no canal Então é isso, tropa Então é isso, tropa A meta de like é 20 likes por vídeo, mano Então deixa o seu like aí Não esquece Mas vou ficando por aqui Até o próximo vídeo Fui, galera, hein Ativa o sininho para não perder nenhum vídeo, hein Deixa o like aí, meu garoto Tamo junto